Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Redimindo o Seu Tempo, que é baseada no livro de mesmo nome do Jordan Raynor. Aqui nós falamos sobre produtividade, sobre gerenciamento de tempo e como é que a gente faz tudo isso para a glória de Deus na vida corrida que eu sei que você tem. Mas antes de começar o assunto do vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa um gostei e também compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que podem ser edificadas, que podem gostar desse conteúdo de gerenciamento de tempo e também que gostam de livros, né? Aqui nós temos vídeo toda semana sobre esses assuntos. Só mais um aviso antes da gente começar o nosso vídeo, eu estou me recuperando de uma gripe então vocês vão ver aí minha voz falhando, subindo e descendo aí no decorrer do vídeo mas estamos aqui quase recuperados aqui em casa e também está chovendo, talvez vocês ouçam barulho aí de chuva no fundo. O tema do vídeo de hoje é o capítulo 5 que se chama Aceite a sua unipresença e é interessante que eu lendo o livro em inglês, né? Esse aqui é a versão em português, lindíssima. Eu lendo o livro em inglês e é o unipresence aí eu lendo, 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 aí depois que eu percebi, nossa, não é onipresença, é unipresença. E o que que o autor vai falar nesse capítulo? Ele diz que nós precisamos, de uma vez por todas, aceitar que nós não somos multitarefa aceitar que nós não somos Deus, que nós não estamos em todo lugar ao mesmo tempo. A gente vai destrinchar esse tema no vídeo de hoje e ele começa dizendo o seguinte Para redimir o tempo como nosso Redentor, devemos aceitar nossa unipresença e focar em apenas uma coisa importante por vez. É interessante que os nossos celulares fazem muita coisa ao mesmo tempo e a gente acha que nós também podemos fazer isso. E o autor diz que quanto antes nós pararmos de lutar contra a nossa unipresença melhor vai ser o nosso trabalho. Aqui ele vai trazer um conceito do Carl Newport chamado Deep Work que deve ter sido traduzido como trabalho profundo um trabalho focado que você vai desenvolver ali com muita qualidade porque você não ficou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo porque você não ficou checando o celular todo momento, checando o e-mail Então ele vai diferenciar o Deep Work do Shallow Work que é esse trabalho mais superficial em contrapartida com esse trabalho profundo esse trabalho focado Ele diz que concentração, profundidade e foco são os segredos para um trabalho bem feito e são os segredos também para você ser uma pessoa muito produtiva Já parou para pensar que foco é uma das coisas mais raras e escassas hoje em dia? Eu falo bastante sobre leitura aqui no canal sobre hábitos de leitura e geralmente as pessoas vêm falar comigo dizendo que ah, eu não consigo ler por mais de 15 minutos eu não consigo manter meu foco ali por meia hora e o foco é realmente uma coisa, como eu disse, muito escassa hoje em dia porque a nossa atenção está constantemente sendo disputada então as redes sociais brigam pela nossa atenção os publicitários brigam pela nossa atenção o entretenimento, a correria do dia a dia mesmo então nesse mundo de distrações que nos impele sempre a fazer um trabalho mais superficial a ficarmos correndo de uma tarefa para outra sem fazer bem feito nenhuma delas o Jordan Raynor nos chama a focar a exercitar o músculo do foco porque ele diz que o foco é como se fosse um músculo quanto mais nós trabalhamos esse músculo, mais ele cresce mais a nossa capacidade de desenvolver esse trabalho profundo esse trabalho focado vai crescer gente, um pequeno parêntese aqui no vídeo porque eu chamei o meu marido, que gosta muito do Carl Newport e ele estudou bastante, vem estudando bastante esse conceito do Deep Work então mostra aí o livro dele é, aqui está o Deep Work do Carl Newport ele está assim, mais baixinho porque ele está agachado aqui eu catei ele ali não tem espaço para duas cadeiras nesse set eu catei ele e dá as atividades dele para ele vir aqui falar do livro e é um livro muito interessante porque ele fala sobre a importância de se concentrar para fazer um bom trabalho e não focar tanto na quantidade, mas na qualidade do seu trabalho porque pouco adianta você fazer muita coisa que não é tão boa assim quando o que vai marcar a sua carreira são bons trabalhos feitos com cuidado e com o tempo necessário Massa, então tem esse livrão aqui ele está escrevendo um outro chamado Deep Life, né? É, ele acabou de assinar os contratos, parece Olha, então vai sair mais livros e o Jordan Raynor se baseou bastante nesses conceitos aqui do Carl Newport inclusive ele endossa o livro aqui do Jordan Raynor então bem interessante, caso você queira ir mais a fundo a gente fala de profundidade, Deep Work se você quiser ir mais a fundo nesse tema esse aqui é um livro muito bom que eu ainda não li mas meu marido fala muito comigo sobre ele e aí você deve estar dizendo Massa, eu queria ser focado, fazer um trabalho mais focado mas eu vivo numa correria cheia de distrações e aí, o que eu faço? O Jordan Raynor, ele traz aqui alguns inimigos desse trabalho profundo mais na frente a gente vai falar também que essa profundidade nós devemos buscá-la não apenas no trabalho, no nosso trabalho externo mas também na nossa casa e principalmente na nossa casa porque nós precisamos dar nossa total atenção àqueles da nossa família, àqueles mais próximos de nós já parou pra pensar, e eu já tô adiantando o conteúdo aqui mais pra frente do capítulo mas já parou pra pensar que muitas vezes a gente ali em reuniões de família, às vezes sentados à mesa a gente fica no celular ou então a gente nem come todo mundo junto cada um tá assistindo sua série preferida enquanto come então nós também precisamos buscar essa presença essa profundidade, essa atenção, foco na nossa família, na nossa casa e aí, voltando a falar aqui dos inimigos do Deep Work ele traz aqui, eu não vou trazer todos até porque, caso vocês queiram ler o livro vale muito a pena vocês terem essa visão mais ampla ele diz que um dos principais inimigos do Deep Work é uma falsa produtividade eu achei muito interessante trazer esse conceito pra cá porque muitas vezes a gente tá ali respondendo muito e-mail resolvendo muita coisa no WhatsApp sabe quando a gente fica resolvendo coisas muito pequenas e a gente finge, né, na nossa cabeça a gente tá super atarefado, super ocupado mas a gente não tá realmente trabalhando fazendo coisas significativas a gente tá se ocupando em coisas muito pequenas ele chama isso de Shallow Work de um trabalho superficial e ele diz por que a gente é tão tentado a passar o dia fazendo esse trabalho superficial essas coisinhas que a gente vai aqui e acolá fazendo e não dá atenção ao trabalho profundo mesmo sabe quando você tem alguma coisa muito importante pra fazer e aí você fica pós-tergando fazer essa coisa perdendo tempo com coisas muito menores então você tem a ilusão de que você está trabalhando mas você está deixando o trabalho de verdade pra depois quem sabe você nem vai conseguir fazer um trabalho bom mesmo porque você está muito ocupado com esse trabalho superficial e ele diz por que nós somos tão tentados a perder nosso tempo perder nosso tempo não porque ele vai dizer que esse trabalho superficial também é importante responder e-mail, ficar, né, falando com as pessoas no WhatsApp de repente ele diz que esse trabalho superficial é mais fácil é muito, ó, pensa comigo é muito mais difícil você sentar e escrever um artigo do que você ficar mandando e-mail pras pessoas então ele diz que esse trabalho superficial nos faz pensar, né, nos sentirmos produtivos sem fazer um esforço significativo sem trabalhar de verdade e por que que isso é um problema principalmente para nós cristãos? ele diz que nossa configuração de fábrica é a preguiça nós somos muito tentados a sermos preguiçosos a fazermos as coisas de qualquer jeito então se a gente finge, né, essa produtividade se a gente vive nessa falsa produtividade de ficar fazendo muita coisa pequenininha e não focar no trabalho que realmente importa nós estamos cedendo à preguiça e à mentira porque a gente está se enganando e enganando as pessoas dizendo que nós somos muito produtivos quando na verdade nós estamos deixando o trabalho realmente importante de lado um outro inimigo desse trabalho significativo e profundo ele chama aqui desse complexo de salvador isso é muito interessante, gente porque mexe com o nosso ego às vezes a gente ama dizer que está muito ocupado ai, tu tem tempo para... vamos ali, né, fazer uma coisa dar um rolê no final de semana ai, eu estou muito ocupada tu nem imagina eu tenho muita coisa para fazer, né ai, como eu sou uma pessoa ocupada então, muitas vezes a gente ama encher a boca para dizer que a gente não tem tempo para nada e ele diz que isso nos faz faz com que nós nos sintamos necessários parece que as pessoas precisam da gente nós estamos muito ocupados porque nós somos muito requisitados e ele diz que isso pode esconder ai um problema de ego um problema de achar que, olha, sem você o mundo vai parar de girar as coisas não vão caminhar mais então ele diz que nós precisamos abraçar mesmo nossa finitude nossas limitações e por isso que esse é um livro muito interessante, sabe porque ele não vai te dizer apenas faça, faça, faça ele vai dizer abrace sua finitude abrace sua unipresença né, abrace sua capacidade de fazer apenas uma coisa por vez isso não é necessariamente uma coisa ruim você pode focar nessa uma coisa por vez e fazer um trabalho realmente significante um trabalho focado e de muita qualidade ele finaliza falando da questão dessa profundidade em casa, né, dizendo que aquilo que eu falei com vocês não adianta nada você ser focado produtivo, profundo no trabalho e ser uma pessoa completamente dispersa e distraída em casa então tudo que ele coloca aqui ele diz volte para o seu trabalho né, volte essa essa sua faceta produtiva profunda para o seu trabalho mas também para a sua casa para a sua família é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado do nosso quinto vídeo da série Redimindo o Seu Tempo nós estamos quase no fim só faltam mais dois capítulos e consequentemente mais dois vídeos aqui dessa série me contem aqui embaixo o que vocês fazem né, para focar para ter tempos ali de profundidade para conseguir fazer aquilo que vocês precisam fazer com muita qualidade afinal nós somos chamados a dar o nosso melhor para a glória de Deus e para o bem dos outros como o autor muito bem coloca durante todo esse livro nós não fomos chamados para fazer trabalhos superficiais e mal feitos nós devemos fazer tudo como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor porque de fato nós estamos fazendo para Ele comenta aqui o que você usa quais são as ferramentas né, que você usa as práticas para fazer esse trabalho focado e de qualidade não se esquece de se inscrever aqui no canal de curtir esse vídeo aqui embaixo você encontra os links para o livro né, em português acho que eu vou deixar em inglês também caso você queira treinar aí o seu inglês lembrando que comprando qualquer coisa eu vou deixar o link da Amazon também aqui por esse link você me ajuda a continuar produzindo conteúdo semanalmente aqui no YouTube até o próximo vídeo Deus abençoe vocês